Aleluia Aleluia Santo Diga deixou a sua glória pra ser como nós Deixou a sua glória pra ser como nós O mil de vieste a terra que criou O mil de vieste a terra que criou Ele se esvaziou Diga se aniquilou Se aniquilou Deixou a sua glória pra ser como nós Deixou a sua glória pra ser como nós O mil de vieste a terra que criou Ele se esvaziou Ele se esvaziou Diga se aniquilou Diga se aniquilou Mas Deus exaltou soberanamente Mas Deus o exaltou soberanamente Ele deu nome acima de todos Diga se aniquilou Se aniquilou Diga se aniquilou Diga se aniquilou Deus exaltou Mas Deus o exaltou soberanamente Mas Deus o exaltou Soberanamente Ele deu nome acima de todos Diga seu nome acima de todos Diga seu nome é Jesus Diga meu Salvador Meu Salvador Levanta tua voz e cante aleluia 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 Amém Mas Deus o exaltou soberanamente Ele é o nome acima de todos E o teu nome acima de todos Diga esse nome Seu nome é Jesus Diga meu Salvador Meu Salvador Mais uma vez diga, mas Deus exaltou Mas Deus o exaltou soberanamente Ele é o nome acima de todos E o teu nome acima de todos Seu nome é Jesus Diga meu Salvador Meu Salvador Cante a tua voz e cante Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Cristo é o rei de toda a terra, Cristo é o rei de toda a terra, Cristo é o rei de toda a terra, Aleluia Aleluia, Aleluia Cristo é o rei de toda a terra, Cristo é o rei de toda a terra, Aleluia, Aleluia Cristo é o rei do Brasil, Cristo é o rei do Brasil, Cristo é o rei do Brasil, Aleluia, Aleluia Cristo é o rei do Brasil, Cristo é o rei do Brasil, Cristo é o rei do Brasil Cristo é o rei do Brasil, Cristo é o rei do Brasil, Cristo é o rei do Brasil, Aleluia, Aleluia eu creio assim também, querido Deus está trabalhando em nossa nação mas é importante que a igreja do Senhor não venha baixar a guarda é importante que os homens de Deus e mulheres de Deus não venham baixar a guarda e continuem orando pela nação por isso nesse momento eu gostaria que você fechasse os teus olhos, querido e comece a apresentar o Brasil nas mãos do Senhor Jesus comece a declarar que o Brasil é do Senhor Jesus que sobre a nossa nação não vale maldição, não vale encantamento mas sobre a nossa nação está a bênção do Senhor clame igreja, clame, clame, clame clame pelo agir de Deus porque se Deus agir, porque se Deus transformar se Deus tocar a nossa nação deixará de ser conhecida como uma nação corrupta para outras nações mas será conhecida como uma nação que foi transformada pela glória do Senhor porque a igreja orou, a igreja buscou se arrependeu dos seus pecados, se humilhou e se humilhou tu és o Senhor da nossa nação sim tu és o Senhor da nossa nação o Brasil é teu o Brasil é teu o Brasil é teu o Brasil é teu aleluia 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 o vaí e vamos abençoar as famílias Cristo é o Rei Diga da minha família da minha família Cristo é o rei Da minha família Que ela veio já declarando Cristo é o rei Da minha família Cristo é o rei Da minha família Sim, tu és o rei Da minha família Feliz amor Da minha família Marido, chegue perto da esposa A esposa, chegue perto do marido Se os filhos puderem chegar perto dos pais Vai lá perto do seu papai e da sua mãe Vamos começar a declarar A bênção do Senhor sobre as nossas casas Satanás tem tentado se levantar Para destruir as famílias Nós não somos a igreja do Senhor E nos levantamos aqui para declarar O Senhor em meio de Jesus sobre as nossas casas Agora é o momento de você declarar sobre a tua casa Salvação de filhos Libertação de vícios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Restauração de casamentos É hora de você declarar cura sobre as tuas filhas Filhas, mãe, pai Comece agora a abrir a sua boca Pedindo a proteção do Senhor sobre a tua casa Em nome de Jesus Interceda sobre a tua casa agora Peça a proteção do Senhor Em nome de Jesus Abra tua boca e declara imenso Abra tua boca e entre com confiança Na presença do Senhor O Senhor Amém 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 Amém. 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 Amém.